Quem mais gosta de batata doce com leite? Então esse será o meu cafezinho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom gente, agora eu vou arrumar a cama Porque eu já tirei os lençóis pra lavar O cobertor eu coloquei ali na cadeira na cozinha Eu deixo esse lençol velhinho aqui Pra mim colocar outro por cima Ai meu Deus, cadê meu hotel? Acho que só falta pra lavar no ele Ixi, agora eu não sei onde tá Eu uso esse lençol aqui, gente, como se fosse uma capa, tá? Tchau! 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 O que você disse Connecting lives is what you planned After all, let's take a chance Turning dust into diamonds Turning love into guidance A second chance, let us commence That's what I love The life I see What's left in me I'm ready 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 Prontinho, camera is set Let me just pull here Pronto Ficou lindo, né gente? Ficou lindo Agora eu vou arrumar aqui essa mesinha Ó, nem precisou eu colocar o elástico Depois eu vou ter que procurar o outro Que eu acho que lá vem Música 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 Gente, isso aqui é uma luzinha E ela ilumina bem Aí eu deixo aqui porque esse caba é uma força Aí eu uso isso aqui até eu pegar a vela lá certinho na cozinha E esses restantes aqui não eram pra estar aqui Então ficou assim, ó Aqui eu deixo sempre livre porque às vezes eu coloco meu óculos, o celular E o do príncipe, gente, ficou assim, ó Eu não filmei porque aqui é um lugar ruim Pra me filmar, mas já ficou arrumadinho, tem o livro ali O abajur, tudo certinho E futuramente, gente, eu vou comprar dois criados mudo E dois é abajur, tá? Iguais Então não vai ficar assim desproporcional, né? Mas no momento é o que tem pra hoje O abajur, tá? Iguais Então, princesas e meninos Pra quem me segue já sabe que eu não tenho lavanderia até o momento, né? Mas a gente pretende fazer sim Então eu lavo aqui na casa da minha mãe, né? Porém, essa máquina aí é minha, né? Eu comprei recentemente, faz pouco tempo Estou amando a máquina E futuramente a gente pretende sim fazer lavanderia Então esse quintal que vocês estão vendo aqui É o da minha mãe E aí 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 gente olha a alegria das três criancinhas aqui no quintal que tem essas plantas e terra que é uma coisa que cachorro ama né olha ali ó mina de boa cristal e a baby lá no meio do mato ai ai viu olha isso gente toda felicidade as três volta comendo mato aqui ó vegetariana literalmente olha isso ai gente demais essas aqui viu a outra lá no meio do mato aqui eu tô vendo que é a que menos gosto de mato é a que menos fica em cristal 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 não gosta de mato não fia não só as duas ali e a outra ali ó vegetariana mesmo filha se é vegetariana florzinha vem então princesas e meninos eu vou temperar agora esse bicho aqui e aí 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 e aí